Eu não posso mais viver Sem ter Teu olhar, Tua presença Eu preciso sempre receber Teu amor, Tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Não quero nem por um instante Sentir que estás longe de mim Eu Te amo, não me canso de dizer Eu Te amo, o que fiz hoje sem querer Eu Te amo, nunca mais vou Te deixar Confesso que nasci pra Te adorar Eu Te amo O meu coração é todo Teu A minha vida Te pertence É tão grande o Teu amor, meu Deus Agora tudo é diferente Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Eu Te amo, não me canso de dizer Eu Te amo, o que fiz hoje sem querer Eu Te amo Nunca mais vou Te deixar Confesso que nasci pra Te adorar Eu Te amo, eu Te amo Eu Te amo, não me canso de dizer Eu Te amo, o que fiz hoje sem querer Eu Te amo, eu Te amo, nunca mais vou Te deixar Confesso que nasci pra Te adorar Eu Te amo Eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo Eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo Eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo Eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo Eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo Obrigado.